A possibilidade de uma terceira guerra mundial após o ataque dos Estados Unidos contra o Irã tem preocupado o mundo todo. Durante a tradicional celebração do Ângelos no Vaticano, o Papa Francisco chegou a fazer um apelo para que o conflito seja evitado. Queridos irmãos e irmãs, em tantas partes do mundo se sente o terrível ar de tensões. A guerra traz sempre morte e destruição. Chamo todas as partes a manter acesas a chama do diálogo e do autocontrole e desconjurar. A sombra da inimizade. Vamos rezar agora em silêncio, para que o Senhor nos dê essa graça. E nesse momento de tensão mundial, além de rezar, muitas pessoas também estão meditando. É o caso desse grupo. Eles fazem parte da organização internacional Mãos Sem Fronteiras, que tem um projeto pela paz e proteção do planeta. Presente em 25 países, a organização existe há mais de 30 anos e conta com o apoio de voluntários que compartilham por meio da meditação um exercício de equilíbrio que pode mudar as atitudes das pessoas. Justamente nesses momentos de tensão, de conflito, é onde nós percebemos a necessidade da meditação. E a meditação tem o poder de equilibrar. É um exercício. O cérebro, com esse exercício, melhora a qualidade dos pensamentos também. Melhorando a qualidade dos pensamentos, você tem atitudes diferentes. Para facilitar o acesso à meditação, o grupo criou um aplicativo chamado 5 Minutos Eu Medito, que auxilia na busca da paz interior. Nós sempre colocamos o aplicativo e a meditação como não ligado à religião. Mas cada um com a sua religião, nesse momento, naquela sua crença, ela simplesmente aumenta. Porque você pode estar orando durante 5 minutos, você pode estar tendo uma conversa direta e por que não. Então, a forma de você fazer o exercício é a forma de você estar mais conectado com você mesmo. Estando conectado com você mesmo, você vai estar conectado com algo muito superior. O Davi é o embaixador do movimento na França e está no Brasil para trocar experiências. Segundo ele, os benefícios da meditação são imediatos. Sentimos benefícios imediatos para tomar decisão, para relaxar, para insônia, para harmonia com o mesmo, para harmonia com a família, com companheiros de trabalho, com amigos. E você, aí, chega a obter uma qualidade de vida. E para quem pensa que é difícil começar, está muito enganado. O exercício é simples. Inspira e expira por 3 vezes. Quando você inspira, você leva oxigênio para o cérebro. Faz isso por 3 vezes, com a coluna reta, sentado, com as mãos em cima das pernas, de olhos abertos. Inspira e expira por 3 vezes. Durante 5 minutos, fecha os olhos. E durante esses 5 minutos, os pensamentos começaram a chegar. O que é importante nesse momento? Depois eu penso nisso. Volta para o momento presente. Terminou 5 minutos, inspira novamente e expira por 3 vezes, está feito o exercício. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.